A missão do resgate foi acionada no comando do Dom Batista, do JB, para uma polícia e queda de parapente no sítio do Bosco. O piloto decolou e teve um problema e caiu lá embaixo. Nós fizemos aqui um contato via rádio com ele, ele está ao solo, agora ele está precisando de resgate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Maricói. É, melhor pra cá ó, do que nois fazer a curva, ó. Boa. Boa. A gente recebe aqui, ó. Pode puxar agora, puxa mais a corda. Puxa, mais a corda. Puxa, mais a corda, puxa. Puxa, puxa, puxa. Percebe aí ó. Você tem que receber aí um Tem que receber aí um Até não se chama É Um rapazinho aqui na chave É um rapazinho aqui na chave Um rapazinho aqui na chave Tá tão bom, né? A gente vai ter o walk agora, foi? Estou com a foda É um rapazinho Como é bom chegar aqui na chave É um rapazinho aqui na chave É um rapazinho aqui na chave Boa garoto Show Vamos Cuidado só o pé dele aqui no final da marca, olha Vamos dar um pouco o pé jogado Para não baixar o pé dele em cima da Bota mais para frente, mais, mais, mais Eita coluna da peste que agora deu trabalho